Olá meus amigos, bem-vindo ao canal. Quem fala com vocês aqui é o Orlando do canal, Orlando Mega Anúncio. E meus amigos, dá aí ó, dá só uma olhada nessa máquina aí, você que tá procurando um ônibus rodoviário aí. Tá essa boa oportunidade. E antes de continuar aqui o anúncio, eu quero falar pra vocês que todos esses anúncios são da OLX. Eu não tenho nenhum ônibus pra vender, não sou proprietário do veículo, não conheço o proprietário, né? E vamos lá. Pois tá aí pessoal, é um ônibus aí, Irizar, Mercedes-Benz, né? Único dono. É, renovação da frota, como vocês podem observar. Todo novinho pessoal, é 2013, é isso mesmo que vocês ouviram, 2013. É, uma máquina linda aí ó. O ônibus tá em ótimo estado, dá pra ver que é bem conservado, né? Vender porque realmente as empresas existem, né? Veículos do zero quilômetro, né? Pra rodar. E esse tá no estado de zero, vamos dizer assim, né? E quem tiver interesse aí pessoal, em comprar esse ônibus, o link tá na descrição do vídeo. Se não tiver, é porque já foi feita a venda do veículo. O valor dele é de 310 mil, como eu falei pra vocês. Renovação de frota. Ele dispõe de seis unidades. É, é o I6, né? PB, Mercedes-Benz, é 0500 RS, 42 lugares, duas geladeiras, som, TV, banheiro, tela DVD, mesinha. É, único dono, nota fiscal, origem do ano, né? Histórico, manutenção preventiva. E tá aí. Quem tiver interesse aí pessoal, se encontra em São Paulo, no bairro, é, Carandiru, né? No estado de São Paulo. Então tá aí meus amigos, deixa de se inscrever no nosso canal, deixar aquele like e bora pra mais um.